É diante da Tua presença que colocamos a Tua filha, ó Deus, Tu conhece o coração dela e sabe que ela depende muito da Tua presença, Senhor, para a administração da Tua Palavra. Por isso eu te peço, Senhor, meu Deus, que o Senhor dê a ela autoridade e visão, para que ela não seja só mais uma pregando, mas que ela seja verdadeiramente um vaso, um instrumento do Senhor para ser usada aqui neste momento. Deus, enquanto ela prega, Senhor, revela, revela corações a ela, revela os corações do povo aqui, Senhor, para que a Palavra, Deus, poderosa, possa ser direcionada e atinja os nossos corações, ó Pai, como uma flecha, e mais do que isso, que a Tua Palavra vem inundar a nossa vida, aleluia, como as correntes de um rio, Senhor, aleluia. Eu te peço, em nome do Teu Filho amado, Senhor, usa a Tua filha, que enquanto ela ministra, a Tua Palavra, Senhor, meu Deus, seja autoridade máxima neste lugar, que ninguém venha perder o teu foco, Senhor, que ninguém caminhe, que ninguém ande na igreja, mas todos prestem atenção na Tua Palavra, porque eu creio, ó Deus poderoso, em nome de Jesus, que será extraordinário o Teu mover, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Agradecer a oportunidade desde já, agradecer a Deus primeiramente, ao Filipe, pela confiança. Vamos ficar mais um pouquinho em pé, quem tem Bíblia, abre em Jeremias 18. Jeremias 18, versículo, a gente vai ler do 1 ao 6. Está ali no telão também, para quem quiser acompanhar. Amém? Diz assim, esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra, ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Eu levei essa palavra faz um tempo já, foi a primeira palavra introdutória que eu levei ali no Parque 2, primeira vez assim que eu peguei um microfone na mão, e quando o Felipe me chamou bem adiantado pra mim vir pregar, né Felipe, eu falei, meu Deus, e agora o que que eu vou levar, né? E veio de novo essa passagem, eu lembrei de um texto também que eu tinha sobre essa passagem guardado no meu celular, e esse texto ele relata um momento de obediência do profeta Jeremias que ele teve, quando ele ouviu a voz do Senhor que dizia pra ele descer até a casa do oleiro, que lá o Senhor falaria com ele e entregaria a mensagem que ele queria passar para o povo de Israel. Então Jeremias na obediência ele foi, e chegando lá ele avistou o oleiro com o vaso nas mãos, só que o vaso acabou se quebrando e ele teve que remoldar o vaso, fazer de novo. Então a mensagem que Deus queria passar pra Israel era que assim como aquele oleiro, assim Deus também era poderoso pra fazer com o povo de Israel. Assim como aquele oleiro, Deus também era poderoso pra remoldar Israel, porque Israel tava passando por uma revolta, eles estavam totalmente longe dos caminhos do Senhor, eles deixaram princípios, eles deixaram seus valores de lado pra seguir o que eles bem entendiam. Só que para o povo receber aquilo que Deus queria pra eles, eles precisavam mudar, eles não podiam ficar da mesma forma que eles estavam, eles precisavam entender que eles eram o vaso e que Deus era o oleiro, só que na situação de vaso que eles estavam, não tinha como eles receberem nada. Na situação de vaso que eles estavam, eles precisavam ser remoldados, refeitos nas mãos o oleiro pra se formar um vaso novo, um vaso que teria utilidade nas mãos do Senhor. Só que pra isso, quando a gente fala em mudança, biblicamente falando, normalmente, talvez o processo possa doer. Ser quebrado muitas vezes dói na gente. Abrir mão de coisas pra viver coisas novas dói na gente. Porque a gente, às vezes, tá há muito tempo preso nas coisas antigas que a gente já não consegue largar mais o que tá nos prendendo lá pra viver o novo de Deus. E Deus, ele não entrou na história de Israel enquanto eles não se voltaram novamente ao Senhor. Porque vaso velho, vaso rachado, ele não tem utilidade nenhuma. Porque vaso rachado não segura nada. Vaso velho tem perigo de quebrar. Então, e pode estragar o que tu botar nele, dependendo de como estiver o vaso. E, às vezes, a gente tá na situação de vaso quebrado, de vaso velho. Só que a gente não quer abrir mão do que a gente precisa abrir pra ser refeito, ser remoldado. E está verdadeiramente na vontade de Deus. Quando o vaso, ali no versículo 4, diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro, foi necessário o oleiro refazer ele. Pra ser útil. E, na nossa vida é assim, Deus não vai nos entregar nada. Deus não vai entregar nada pra nossa geração, enquanto a nossa geração não estiver pronta. Deus não vai entregar nada pra nossa geração, enquanto a nossa geração não estiver se estruturando pra isso. Porque eu creio que o que Deus tem pras nossas vidas, e Ele já tem mostrado isso desde o começo do ano, é que é muito grande o que Ele tem pras nossas vidas. Só que a nossa estrutura não tá suportando tudo o que Ele tem. Por isso que Ele não entregou tudo ainda que Ele tem pra entregar pra gente. Por isso que a gente precisa se colocar na situação de vaso velho. Não é feio estar numa situação assim. Feio é a gente achar que a gente tá pronto pra receber algo que, na verdade, a gente não tá. E Deus não é um pai irresponsável, que larga tudo nas mãos do filho, tudo aquilo que o filho pede. Vamos nos colocar na nossa situação. Duvido que alguém aqui já tenha, tipo assim, ó, ganhou um celular antes, tipo assim, sendo muito novinho. Não. O pai espera tu crescer, espera ver que tu tá pronto, e te dá um celular. Ou você compra um celular quando você tá pronto pra receber aquilo. E Deus também é assim. Ele não vai largar nada nas nossas mãos se a gente não estiver pronto, porque ele sabe que talvez a gente possa jogar fora ali na frente. Porque ele sabe que talvez a gente possa fazer diferente do que ele precisa que a gente faça. E o tempo de reconstrução, assim, o tempo de ser remoldado, é uma etapa que eu acho que se a gente pudesse pular, todos pulariam. Porque, na maioria das vezes, vai machucar. Na maioria das vezes vai doer. A gente vai ter que abrir mão de coisas que a gente não queria. De amizades, de pessoas, de lugares, de coisas. E a gente passa por coisas, às vezes, que a gente não entende, né? Eu já me coloquei em situações, assim, que eu tava muito mal, assim, comigo mesma. E eu me perguntava, poxa, Deus, e aquilo que tu me prometeu? E aquilo que tu me falou que tu ia fazer através da minha vida? Cadê? Por que que eu só tô sofrendo, 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 sofrendo? Parece que não vai terminar nunca esse sofrimento. E Deus, ele mostra a promessa, mas ele não mostra o processo que tu vai ter que passar. Uma família que eu admiro muito, e eles estão aqui hoje, é os meus gindos, os gindos do Dani. Gente, se vocês pararem pra conhecer eles, vocês... Vocês cansam só de ouvir o que eles já passaram. Vocês ficam cansados só de ouvir as guerras que eles lutam. Só que o que Deus tem pra vida deles é muito grande, e eles sabem disso. Só que... Parece que quando eles estão saindo de alguma coisa, vem outra. E daí ele sai da outra, e vem outra, e vem vindo, e vem vindo. E... É assim, muitas vezes. A gente não sabe o tempo do processo. Só que a gente tem que ter em mente, quando a gente tá no processo, não o processo, mas sim o propósito. Quando a gente tá no caminho pra chegar em algum lugar, a gente não tem que ter em mente a rota que a gente vai fazer o caminho. Mas o lugar que a gente quer chegar. No livro de Marcos... Marcos 4, versículo 35, diz assim... Naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Às vezes a gente tá no meio de uma tempestade, no meio de uma travessia um pouco complicada, e a gente parece que Jesus se cala. Parece que a gente não ouve mais a voz de Jesus, e a gente perde as esperanças. Poxa, será que eu vou chegar lá mesmo onde ele falou que eu ia chegar? Será que eu vou receber aquilo que ele falou, que ele prometeu, que me daria? Só que, na verdade, a gente esquece que Jesus está sempre conosco. Ali, no meio de uma tempestade, Jesus estava dormindo dentro do barco. Ele não estava apavorado como os discípulos. Que ficaram com medo, porque era muito vento, era onda muito forte, o barco balançava, e eles não sabiam mais o que fazer. Só que Jesus estava dormindo exatamente com eles. Eles estavam com o próprio Jesus Cristo dentro do barco, e estavam com medo. O silêncio de Deus, ele fala muitas vezes mais que muitas palavras que a gente possa ouvir num momento de desespero. Porque o silêncio de Deus, ele também nos cuida, ele também nos protege, ele também nos guarda praquilo que lá na frente ele quer nos entregar. E... Às vezes, a gente atrasa aquilo que Deus quer pra nossas vidas, porque a gente acha que do jeito que estamos a gente vai receber. A gente... A nossa juventude, a nossa geração, ela tem, assim, algo de clamar muito por avivamento, né? A gente clama, clama, clama por avivamento, só que a gente quer ver o avivamento no coletivo. A gente quer ver o avivamento, mas a gente não quer fazer o avivamento acontecer. Porque o avivamento, antes de ele começar a agir no coletivo, ele tem que começar dentro de cada um. O avivamento, pra ele começar, pra gente enxergar ele no coletivo, A gente precisa começar a mudança dentro de cada um de nós. Porque o avivamento é novidade, o avivamento é mudança. Então, a gente precisa se colocar na posição de vaso e não de oleiro, porque a gente quer fazer tudo do nosso jeito, muitas vezes. Deus só enche o vaso que está novo. Deus só enche o vaso que está pronto. Deus só usa um instrumento que está afinado. Porque um instrumento desafinado é muito feio, gente. Eu tenho um violão lá em casa que ele tá meio, numa situação meio crítica, eu não consigo afinar ele. Gente, que horror. Que coisa mais feia. Não dá pra usar aquilo lá. Então, Deus só vai usar a gente quando a gente estiver pronto, quando a gente estiver afinado do jeito que ele quer. Quando a gente estiver moldado do jeitinho que ele quer. Ele está nos preparando pra algo muito grande neste ano. E eu creio nisso porque, pra mim, pelo menos, está sendo muito diferente dos anos que passou. Não sei. Tem algo diferente. E eu creio nisso. Só que enquanto ele nos prepara, enquanto ele nos estrutura, a gente não pode parar de adorar a ele. A gente não pode parar de glorificar a ele, achando que só porque a gente está ali no momento de aperto, que a gente não... Que às vezes a gente se revolta. Não, porque Deus me colocou nisso. Por que que ele me colocou nisso? Não vou mais... Ele não precisa da tua adoração. Ele precisa adorar a ele. Ele é a gente. Ele não precisa da nossa adoração. Só que enquanto ele te molda, enquanto ele te prepara, vai adorando, vai glorificando, vai dizendo que ele é santo. Vai buscando intimidade com ele. Vai orando. Vai clamando. Vai cantando. Porque a gente clama por cura, a gente clama por milagre. E eu creio que isso tudo vai acontecer no nosso meio. Só que a gente precisa começar a clamar por cura, por milagre lá no secreto. Lá no nosso quarto, quando a gente dobra o nosso joelho pra orar na nossa cama. Quando a gente senta pra ler a Bíblia. A gente tem que começar a clamar primeiro lá, pra depois a gente vir pra cá. E esperar que Deus, pela sua misericórdia, haja no nosso meio. E eu creio que quando a gente entender isso, a gente vai pra frente. Quando a gente entender que a gente precisa de intimidade. Que a gente precisa ir mais fundo com ele. Que a gente precisa conhecer mais ele. Deus vai derramar algo poderoso sobre as nossas vidas, sobre a nossa geração. E eu creio que a gente vai ser a geração do avivamento. Só que a gente precisa entender e precisa mudar. A gente precisa, precisa ter isso no nosso coração. Ele tem preparado, ele tem nos preparado para um novo tempo. Ele já tem nos dado experiências, ele tem nos dado visões. Ele tem mostrado que ele está conosco. No culto de sábado passado eu tive uma experiência. Eu conversava com uma pessoa esses tempos e ela falava que sempre quando ela ouvia. Ou ela via alguma coisa assim sobre a cruz. Ela sempre via uma visão assim dos pés de Jesus caminhando em direção à cruz. E eu nunca tinha tido uma experiência assim. E sábado passado, enquanto eu estava ali no banco adorando, bem no começo do culto mesmo. A recente é começado. Eu comecei a aclamar muito para que ele me mostrasse algo. Porque eu queria ver muito algo. Muito, muito, muito. Só que antes quando eu pedia, eu pedia duvidando. Eu pedia, não, ele não vai me mostrar. Porque eu nem mereço. Eu realmente, eu não mereço. Só que semana passada foi diferente. E eu enxerguei, eu não enxerguei ele caminhando. Eu enxerguei os pés dele. Os pés dele escravados na cruz com um prego enorme. E aquilo me trouxe, assim, me avivou meu coração de novo por dentro. Porque me trouxe uma esperança muito grande de que ele está conosco. Que ele quer nos mostrar coisas muito maiores que somente os pés dele. Só que para mim, somente os pés dele já basta. Porque os pés de Jesus é o lugar mais alto que a gente pode estar. Os pés de Jesus é o lugar mais precioso que a gente pode estar. E nessa noite ele procura vasos dispostos ao recomeço. O oleiro já está passando aqui no nosso meio e ele procura vasos dispostos a recomeçar. A ser remoldado, a largar as coisas antigas, a deixar para trás e viver algo novo. Só que a gente não pode desistir do processo. A gente não pode querer pular essa etapa. Porque depois do processo vem algo muito maior. Como dizem em Romanos 8, 18. 8, 1, desculpe. Não. Falei errado. Vitória me perguntou isso. Romanos 8, 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nós serás revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. No versículo 19. O que Deus tem para a gente depois de todo esse sofrimento aqui na terra é muito maior. E aqui na terra ele ainda tem recompensa para aqueles que permanecem. Só que depois desse tempo ele vai ser revelada uma glória para nós que permanecemos maior do que a gente possa imaginar. Então a gente não pode parar no sofrimento. A gente tem que lembrar que o sofrimento é apenas uma passagem. E o mundo que não conhece a Cristo, eles estão desesperados. Eles estão aguardando com grande expectativa que a gente se revele para eles. Nós filhos de Deus. As almas estão clamando por socorro. O semblante das pessoas na rua estão falando mais que qualquer palavra que elas possam falar. O semblante das pessoas estão clamando por socorro, clamando por uma ajuda, por uma palavra de esperança. E é responsabilidade nossa isso. De ir lá e ajudar essas pessoas e trazer para Cristo. Nós temos, nós como cristãos, a gente tem responsabilidades atribuídas. E a gente não pode esquecer disso. Aleluia. O mundo precisa da igreja. E a igreja precisa de Deus. Então, quanto mais a gente busca a Deus, mais Ele vai nos capacitar para ir lá fora e resgatar as pessoas que estão perdidas e trazer para perto dEle. Deus procura jovens que urgentemente clamem a Ele como nunca clamaram. Deus, nessa noite, está procurando corações que chamem por Ele como nunca chamaram. Deus está procurando, nessa noite, vozes que o adoram em espírito e em verdade como nunca o adoraram. Deus precisa. Deus precisa. Ele precisa disso. Ele está procurando e Ele está pedindo, nessa noite, jovens, me adorem, só me adorem, porque o que vocês querem, o que vocês pedem, em todos os cultos, o que vocês oram, eu estou ouvindo e eu vou atender. Só que vocês precisam passar por esse vale que eu coloquei em vocês. Vocês não estão prontos para receber tamanha glória que eu tenho para entregar na mão de vocês. Vocês não estão prontos para as curas que eu tenho para entregar na mão de vocês. Vocês ainda não estão prontos para os milagres que eu tenho para entregar nas mãos de vocês. Mas permaneçam, permaneçam que eu estou estruturando vocês para que lá na frente vocês venham se lembrar, valeu a pena. Valeu a pena. Que a gente possa viver sempre firme nessa fé e se lembrar que lá na frente, por mais que agora esteja machucando, lá na frente vai valer a pena. Vai valer a pena. Peçam ousadia, peçam poder, peçam visões. Só que quando Deus entregar a vocês, usem com sabedoria. Ele procura vozes no nosso meio que clamem a Ele e que Ele procura bocas no nosso meio para profetizar aquilo que Ele quer falar. Ele procura mãos no nosso meio para curar aqueles que Ele quer curar. Ele precisa de vozes para levar o Evangelho. Mas enquanto Ele está te preparando para isso, vai adorando, vai clamando o nome dEle. Porque no vale ou fora do vale, com Jesus, é tudo mais ou menos a mesma coisa. Porque Ele só deixa tu sofrer aquilo que Ele sabe que tu vai suportar. Deus nunca vai te dar uma cruz mais pesada do que o teu corpo não suporte, do que a tua alma não suporte. Por isso, nessa noite, traga à memória aquilo que te traz a esperança. Está clamando por cura? Traz à memória a cura. Está clamando por milagre? Traz à memória o milagre. Está clamando por qualquer outra coisa? Traz à memória aquilo que você está clamando. E não foque no deserto, não foque no processo. Mas foque somente em Jesus Cristo. Glória a Deus.